A crise econômica do país atinge em cheio os empregos. Sete montadoras de veículos e a fabricante de eletroeletrônicos LG anunciaram que vão dar férias coletivas para os funcionários. Nós não temos política industrial. Me parece essa a questão central. Não há política industrial. A política que é adotada na última década é fazer o quê? É subsidiar o setor A, o setor B, depois retira o subsídio do A, passa para o C, para o D e assim sucessivamente. Tanto que, nos últimos 12 anos, nós tivemos uma desindustrialização do país. Ela representa a menor parte do PIB, que é o produto interno bruto. Se nós olharmos as exportações, hoje a indústria representa cerca o quê? De 19% do total das exportações. Chegou a representar 40%. E por que é importante a indústria? Porque ela agrega valor. Só empregos de qualidade, o salário é mais alto. Ela permite o desenvolvimento científico do país. Então, quando você não tem política, você vive dessas medidas. Não há política agrícola também. Assim, não há política de ciência e tecnologia. Não há política nenhuma. A gente vive de ocasiões... A coisa só funciona na época das eleições. Aí parece que o Brasil é maravilhoso. E você está vendo que você foi enganado. Você foi ludibriado no processo eleitoral. Aqueles que acreditaram numa proposta e viram que foram enganados agora. Isso acontece. Mas é importante que você tenha consciência disso. Então, a questão econômica é gravíssima. Nós estamos na maior crise do século XXI brasileiro. Em 2015, todos os economistas dizem que o país está perdido economicamente. E alguns dizem que está em 2016. Olha o buraco que nos meteram. Os incapazes, os incompetentes, os corruptos, os traidores da pátria. E aí E aí E aí E aí Obrigado.